A gente tá fora do ar há muito tempo. Falei, poxa, amigo, na moral, meu ombro, putz, putz, grila, meu ombro tá travado, dá uma... Aí ele foi, respeitou. Mas cara, o Fred, ele é um cara que ele gosta de liderar, eu já percebi. Desde o primeiro dia ele já falou que queria cozinhar pra todo mundo, falou pra galera livrar a cozinha pra ele ter o espaço dele. Então ele tem essa vibe, só que pelo jeito aí você não curtiu. É, o jeitão dele não agradou. Não, é, pegou assim. Se a gente tá dando muita ordem assim também já me incomoda. Sabe o que ele fez também outro dia? Ele foi malhar, aí fez ela ir junto. Ah, muito bom aquilo. Aí ele ficava malhando e ela com a mão agarrada. Ela comou assim, ó. Meu Deus, gente. É, foi engraçado. Mas tadinho, né? Vai fazer o quê? Super parceiro ele, né? Ele é super parceirão. Ah, mas eu ia aceitar se tu quisesse. Vai fazer um burpe. Tu fazia comigo? Foi o que ele fez com o braço? Se a gente fizesse um burpe. Não, ela ficou assim, né? Ele fazendo bíceps e ela. Ela podia ter aproveitado e forçado. Ué, também é? A pessoa não quer. Ela não quis, né? Ela não quis. Vamos ver mais um. É igual aquele cara, bora guerreiro. Odeio pro final do ano. Bora guerreiro, irmão. Eu não sou guerreiro. Não quero ficar. Não quero. Ó, já tem uma outra cena aqui pra gente ver se você cancela a Olivia. Amanhã, amanhã, tu quer jogar uma bomba dentro dessa casa? Mexe no queridômetro. Bora. Pra movimentar o jogo aí, pão, bora. É, eu acho legal, eu acho legal essa... E botar coração pra todo mundo vai ficar muito prefeito. Que coração. Olha ali, 21. 21, meu amor. Coração partido pro Guimê. Guimê. Biscoito é o VTZ que gosta de aparecer, mas eu acho que tá aqui. Quem gosta de aparecer eu levo pro lado positivo. Pode arrochar, minha gente. Isso é uma fábrica de biscoito mesmo. Eu tenho pra causar, pra aparecer, pra dar o vra. Se não fosse... E aí, gente? Bagunçar o queridômetro. Logo no primeiro dia. Vou aliviar, né? Não, eu vou aliviar, vou aliviar. Ah, mas assim, o que eu acho maravilhoso, por exemplo, o Bruno, né? É porque eu... Aliviar. 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 A banana pode ser uma coisa boa. É, potássio. É uma banana. Gente, não é ruim. É pra ser ruim. É, é ruim. É ruim, irmão. Deixa eu explicar. Não adianta querer aliviar, não. É ruim. Não adianta querer aliviar.